Olá, eu sou o Ender Silva e eu estou aqui para anunciar para você um e-book que eu escrevi para você. O nome desse e-book é O Clamor do Sangue. É esse que você está vendo agora aí na tela do seu celular, do seu computador ou do seu tablet. Esse e-book eu escrevi para você ler porque é um e-book sensacional, o teor, o conteúdo desse e-book. Você pode ler e eu tenho absoluta certeza que você vai amar ler esse e-book. É uma mensagem que eu já preguei em vários lugares no Brasil, já preguei em Portugal, em alguns estados de Portugal, também na Espanha. E por onde eu tenho pregado essa mensagem, as pessoas têm gostado muito dessa mensagem. E foi pensando nisso que eu resolvi editá-la para que possa alcançar pessoas como você, que às vezes não teve a oportunidade de me ver pregar esta mensagem. Então, está aí para você. Você pode clicar nesse link que está aqui embaixo e você vai ser direcionado à página de compras desse e-book. Não perca essa oportunidade. O Clamor do Sangue. Você vai entender o porquê que o sangue tem tanto poder. Às vezes a gente ouve pessoas falar que o sangue de Jesus tem poder, mas às vezes elas não entendem o porquê que esse sangue tem poder. E será que ele tem mesmo este poder a qual elas se referem? E isso você vai descobrir nesse livro, O Clamor do Sangue. E você vai também entender por que o sangue de Abel clamava a Deus, chamava o nome de Deus. Ele incomodou Deus de uma forma que Deus teve que procurar Caim para saber por que é que o sangue de Abel estava clamando. E você também vai entender por que é que o sangue de Jesus começou a ser derramado no Getsemane. Por que? Com que finalidade o sangue de Jesus começou a ser derramado no Getsemane. E para você que é pregador, que gosta de pregar a palavra de Deus no púlpito, que gosta de pregar em eventos, eu tenho absoluta certeza que esse e-book vai te dar lindas mensagens. Você vai poder tirar muitas mensagens através desse e-book. Eu tenho absoluta certeza, para nós que somos evangélicos, nós sabemos que quando lemos algum livro, sempre tem alguma mensagem que nós adquirimos desse livro. E aí você vai poder adquirir uma boa mensagem também desse clamor do sangue. Então não perca tempo, confira, abaixa para você, compra esse e-book e você vai poder baixá-lo no seu celular, no seu computador, no seu tablet, e aí você poderá lê-lo aonde você quiser. E você poderá aprender sobre o sangue, qual a finalidade, qual o poder, qual é a autoridade que tem o sangue de Abel, o sangue de Jesus e aquele sangue que também está em Apocalipse, aonde João disse que viu as almas debaixo do altar de Deus e dizendo, Senhor, até quando não vingarás tu o nosso sangue dos moradores da terra? Você vai entender por que motivo eles diziam isto, para quê? Por que motivo as almas queriam que Deus vingasse o sangue delas? E por que não foram vingados? Por que o sangue daquelas pessoas ainda não foram vingados? Você vai descobrir no clamor do sangue. Então, meu querido, tenho absoluta certeza que você já deve estar curioso em saber do conteúdo desse e-book. Então, não perca tempo, clique agora nesse link e você vai ser direcionado à página de vendas. E aí você vai ter um e-book para você ler, para você aprender e melhor ainda, para você tirar boas mensagens de dentro desse e-book. Está aí a sua oportunidade, está lançado a sua mudança de vida. Aonde eu tenho pregado, pessoas têm gostado. E eu tenho absoluta certeza que você também irá gostar desta mensagem, o clamor do sangue. Um abraço para você e boa compra e boa leitura.